Vaidade é cada vez mais coisa de homem. Falando nisso, tô bem? Tá sempre elegante, viu, Edu? Deu uma emagrecida? Ninguém repara aqui, viu? É, emagreceu sim. Mas olha, pra fortalecer o que eu tô dizendo, olha só o exemplo da turma que tá lá na fazenda, aqui da Record TV. A casa nunca teve tantos peões ligados no próprio visual. Olha, é verdade, viu? E fora de lá, a gente descobriu um padeiro tão estiloso que ganhou até um apelido. Ele é o Padeiro Vaidoso. Esse aí é o Carlos, um cabra nascido e criado em Alagoas. Mas é só dar uma olhada pra ver que o estilo dele não lembra nada o sertão. O Carlos prefere roupas justas, os cabelos sempre cortados. Detalhe, o penteado liso é chapinha. O alagoano trabalha nesta padaria. Ele é tão estiloso, mas tão estiloso, que ganhou até um apelido. O Padeiro Vaidoso. Daqui a pouco você vai conhecer a história desse nordestino porreta que adora cuidar da aparência e que virou exemplo do homem moderno. Ah, e claro, ele vai revelar alguns segredos de beleza pra deixar qualquer mulher vaidosa morta de inveja. E aí, meu amigo, o que vai ser hoje? Barba, cabelo e bigode? Até algum tempo, a resposta comum seria apenas corte de cabelo. Mas assim como as mulheres, nós homens, estamos cada vez mais atentos e cuidadosos no trato pessoal e na beleza. Portanto, meu amigo, hoje eu vou querer serviço completo aqui, viu? A começar com o cabelo. Faz sobrancelha também? Claro, aqui a gente faz tudo. Então vamos lá. É, minha gente, os homens vaidosos invadiram os salões de beleza. Nem mesmo o tradicional corte de cabelo resistiu a esse novo comportamento. Cortar o cabelo virou uma arte. Corte mandrake. Corte mandrake. Como é que é o corte mandrake? Esse corte mandrake é um dos mais exóticos que eu já vi. E tem outro também que eu acho muito interessante que é o fio a fio. Ele parece um porco espinho. Como é que é? O cabelo fica todo espetado? Fica todo espetado. Parecendo um porco espinho mesmo. Exatamente um porco espinho. Cortes exóticos. E eu vou fazer um detalhezinho aqui que é a cereja do bolo. E os homens não ficam só no corte. Eles querem mais. Ele já vem, corta o cabelo, faz o penteado e pronto pro rolê. Mas não é um simples penteado. Não é um simples penteado. É um penteado diferente. É um blindado. O famoso blindado aí. É esse estilo aqui? É esse estilo. Do nosso amigo Arthur? É. É um corte diferenciado. É um corte que, aonde ele chega, chama a atenção. O Arthur não tem receio nenhum em mudar o visual sempre que pode. Tem gente que ainda tem o preconceito, né? Ah, fazer sobrancelha, passar chapinha, progressiva. Não. Hoje em dia, a maioria dos homens faz. A inspiração para muitos desses jovens vem do futebol. Hoje o homem se cuida mais. Pode ver que todo mundo hoje vai numa barbearia, cuida da sua barba, do seu cabelo, do seu bigode. O seu bigode tem algum segredo pra cuidar do seu bigode? É, quando eu vou no barbeiro, eu falo pra ele que o foco principal é o bigode, não é o cabelo, não. O jogador Davidson é vaidoso. Ah, e também é modesto. Eu não sou bonito, né? Bonito eu não sou. Eu sou simpático, né? Eu me cuido, claro, meu cabelinho, tem que estar com o cabelinho com gel, né? Um perfuminho, né? Davidson passa perfume até na hora do jogo. Fui entrando no campo desodorante, perfume na camisa. Os caras até falam, mano, qual é o teu perfume, parceiro? Eu falei, não vou falar porque, pô, eu vou dar mole, mano. Meu perfume é meu perfume, parceiro, não vou ficar falando pra todo mundo comprar meu mesmo perfume. Primeiro fazendeiro dessa temporada, todo mundo de banho tomado, cabelo penteado e cheiroso pra esse programa ao vivo de hoje? Sim! A Fazenda, que estreou esta semana, confirma a tendência. Os peões são vaidade pura. Agora, o baú da peãozada tem protetor labial, blush. Que isso, mano? Vai deixar, vai deixar eu vai jovem. Vai ter até um, um laque. E até rímel. O dono do rímel é o modelo Lucas Viana. Olha, Lucas, é muito vaidoso. O ex-jogador Túlio Maravilha entrou na onda e os outros peões também pediram um trato. Realça a minha beleza aqui, chega aqui. Não, mas é de levinho você passou em tudo? Deixa eu ver. Fiz, fiz lá no Túlio. Eu fiz em tudo mesmo. Levinho. Acho incrível os homens se maquiando. O lado feminino da casa aprovou a mudança de comportamento. Quando eu chegar eu vou obrigar a minha namorada a fazer um curso. Obrigar. Até o apresentador Marcos Mion está pensando em dar um retoque mais caprichado no visual. Vocês viram só? Enquanto o clima esquenta entre as mulheres e entre os homens está tudo tranquilo. Dá até para fazer um make aí, mano. Passa um rímel aqui no meu olho, um blushzinho aqui que é nóis. Não é uma coisa bonita? Mas e o nosso padeiro vaidoso? Será que ele é mesmo tudo isso que estão falando? Nós estamos em Jaguariúna a 125 quilômetros de São Paulo e a nossa visita a essa cidade tem um motivo especial. Vamos conhecer o Carlos que aqui a gente pode chamar de o padeiro vaidoso. Vamos lá. Nossa primeira parada é a padaria onde o Carlos trabalha. O que ele faz assim que ganhou essa fama aqui? chapinha no cabelo, passa creme, perfume, vaidoso, vem trabalhar com o cheiroso. Nossa amiga aqui, Gisele, vai mostrar o caminho? Eles vão conhecer o padeiro vaidoso. Eu estou curioso. Vamos ver até onde vai a vaidade dele. Encontramos o Carlos com a mão na massa. E aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Enquanto faz a esfiga, ele admite. Eu sou vaidoso porque eu gosto, cara, me vestir bem, de introduzir do jeito certo, né? Minha preferência é o cabelo, cara. Só que assim de touca fica complicado ver o cabelo estiloso do nosso padeiro vaidoso. Mas quando ele chega em casa, é hora de dar um trato nas madeixas. E quem faz a chapinha é a Carol, filha do Carlos. Depois da chapinha, o penteado. Ah, mas não parou por aí, não. A sessão de beleza caseira inclui ainda a sobrancelha, é claro. Carlos tem 43 anos. A vida toda se cuidou muito. E o ritual da beleza vai além do cabelo. Passa óleo no corpo. Sim. Creme também, hidratante. Sim. Máscara. Máscara também? Máscara. Porque a pessoa tem que cuidar da autoestima da pessoa, né? E o segredo para o Carlos manter o visual dele estiloso está aqui, nesse armário. E tem de tudo um pouco aqui, né, meu amigo? Com certeza. O que você tem aqui? A começar pelos cremes. Mostra pra gente. Tem esse creme aqui que é... Esse é pra dormir, passar na face, né? Na pele. Na hora de dormir, ele também passa um creme no cabelo. O modo do cabelo fica sedoso, né? Esse creme aqui que é de coco. De coco também? De coco é pra dar uma hidratada no cabelo, pra ficar lisinho, fino, né? Olha só. O que mais? Esse daqui é um creme de pentear. Esse daqui é um creme do corpo, né? Passar no corpo, na pele. Nosso padeiro é vaidoso até debaixo d'água. Esse daqui é uma máscara pra você quando vai tomar banho, né? Você passa o shampoo, tira o excesso do cabelo. Depois passa a máscara, fica o quê? Três minutos. Depois três minutos você lava e passa um condicionador pra tirar a máscara. Me sinto bonito, cara. Me sinto lindo. Me sinto uma pessoa realizada. A Carol gosta de ter um pai vaidoso. O único problema é na hora de sair. Normalmente, as mulheres têm essa fama de que demoram pra se arrumar, né? Demoram mais que um homem, né? Aqui na sua casa, quem é o demorado? É ele. Nós levamos um especialista em moda masculina pra dar uma geral no guarda-roupa do Carlos. O estilo combina com ele? Sim, ó. Ele tá com uma regata, ele tá com uma calça jeans com uma sandália. Eu acho sandália também bem interessante. e gosto também, viu, de você fazer essas mudanças. Camiseta estampada também vai bem. Aqui com aquela calça preta vai ficar perfeito. O padeiro vaidoso é divorciado, tem cinco filhos e está atrás de uma namorada. A filha Carol confirma que o pai faz um sucesso danado com as mulheres. E adivinha onde o padeiro vaidoso vai aos finais de semana? Pro forró, é claro. E não é que ele é bom de arrasta-pé, gente? Me diz aí, com esse embalo e essa vaidade toda, quem resiste? Vaidoso e conjugado, né? Que tal, gostei também.